Música Bem amigos da Rede Globo, estamos aqui ao vivo e em definitivo do estádio do Fortnite Desculpa, eu não sei imitar o Galvo Moeira, mas é isso aí galera Aqui é o Mauro Bigode, estamos aqui no estádio do Fortnite Essa nova adição ao mapa do jogo, ele fica ali bem perto do cruzamento da sucata Vocês estão vendo ali que fica o noroeste do mapa, tem o cruzamento da sucata E aqui para este lado tem o motel e aqui Pleasant Park ou parque agradável E este vídeo aqui é para mostrar para vocês a localização de todos os baús que a gente tem neste estádio Nesta nova localização do mapa do Fortnite Lógico, isso aqui é uma temática que está vindo por causa da Copa, que já começa agora em junho Então vamos lá Primeiramente, os primeiros baús ficam logo na entrada do estádio Essa aqui é a entrada bonita com esse leão, deve ser o mascote do time do Fortnite Algo parecido com isso, que usa essas cores aqui E um detalhe, eu fiz um vídeo dos uniformes Eu acho que verde representa a comunidade do Xbox, azul a comunidade do Playstation E o roxo deve ser a comunidade do PC, eu fiquei imaginando isso daí, só um detalhe para vocês Então vamos lá, aqui na entrada a gente tem essas duas guaritas e as duas, cada uma tem um baú Um baú ali, outro baú aqui Como você entra nela, você entra por essa portinha ou quebra o teto Porque no teto aqui também pode spawnar armas, ok? Então se você for pousar aqui com muita gente, você já pega uma arma no teto E depois desce para abrir a portinha ou quebra o teto, ok? E seguindo aqui na entrada do estádio, tem esse local onde tem munições, tem duas caixinhas de munição Uma fica aqui, logo aqui e a outra aqui Detalhe, olha só esse footstruck aqui que eu não sei se é novo, eu acho que é novo Mas é legal que ele faz uma brincadeira com o nome do jogo Fork Knife, que seria garfo e faca, né? Vamos lá, terceiro baú Abaixo dessa escada aqui, ó Mas ela está fechada, tá vendo? Tem que quebrar a parede para você achar esse baú Eu não sei porque eu fui jogar esses dias E beleza, eu estava ouvindo que tinha um baú aqui Eu destruí essa escada e o baú sumiu, tá? Então destrua as paredes laterais, não destrua a escada Eu não sei se é bug, mas para mim pelo menos sumiu o baú quando eu destruí a escada Agora dentro do estádio aqui, a gente tem um baú ali, ó A direita, tipo como se fosse um camarote, tá? Esse camarote você pode acessar por essa porta aqui, ó Então você pode vir por fora E já cair nessa porta É um pouco mais fácil de você acessá-lo Se você cair aqui e tentar acessar, você vai ter que quebrar alguma coisa para coletar material Para depois entrar e você pode estar chamando a atenção de outros players que caíram nessas regiões E tem muito spawn de arma nesse estádio Nesses corredorezinhos aqui superiores e inferiores, né? Por baixo das escadas, das arquibancadas Tem bastante spawn de arma Então aqui é o terceiro, né? Nesse camarote O quarto tá na entrada dos times que seria aqui, ó Ok? Então você pode até, ó, fazer o seguinte Se você cair aqui atrás do estádio Você cai em cima desses busão aqui, nesses ônibus Que tem spawn de arma também Quebra esta parede aqui com duas picaretadas Você quebra, abre o baú E aí você vem para a escada, sobe, entra na porta E já tá dentro do camarote para pegar o segundo baú, tá? É uma boa rota Vamos lá Esse foi o quinto, né? Segundo baú daqui, né? Então tem dois nas entradas Um debaixo da escada Mais dois aqui Cinco O sexto tá ali, ó Do outro lado do estádio Embaixo das arquibancadas Se você vier aqui Você pode já abrir esse baú E já ir lá para fora Por quê? O sétimo baú daqui Está dentro deste caminhão Quero até agradecer o Makev Aquele que me falou que estava dentro do caminhão Que eu estava pesquisando aqui Não estava achando Eu não tinha dado conta que esse caminhão estava aberto Então um abraço aí para o Makev Valeu, meu querido Então, são... E é isso São sete baús no estádio Eu achei um pouco desequilibrado Porque deste lado aqui, ó No estacionamento Você não tem nenhum spawn de baú Mas lembrando, galera Você que está vendo esse vídeo mais para frente Alguns meses depois A Epic costuma... Cada vez mais Ela muda mais rápido A quantidade de baús A localização dos baús Então vários locais Como a fábrica de descarga Teve várias mudanças de baús Lá, por exemplo Então, aqui pode ser que daqui a alguns meses Mude a localização desses baús Mas é a localização básica Para você começar a cair aqui E já saber onde tem os baús Lembrando Eu acho que é um local que é... Assim... Às vezes nem vale muito a pena Você cair direto no baú Onde vale talvez cair direto no baú? Talvez se você conseguir descer bem rasante De glider aqui De paraquedas E conseguir cair aqui dentro do túnel Para... Do túnel para abrir aquele baú E depois subir aqui Mas toma cuidado com alguém Que tenha pego armas aqui no ônibus E depois subir a escada Ou a mesma coisa aqui Se você conseguir cair certinho ali Naquele túnel Ou por trás Na porta, né? Aqui eu já acho mais arriscadinho Porque você fica um pouco exposto Você vai ter que caminhar por fora Para entrar nessa guarita E alguém que esteja aqui, ó Já pode querer subir aqui no teto É muito fácil subir Tem essa rampa aqui, ó E tá com uma arma E vê você transitando aqui Por essa área aberta, né? O pouco que eu joguei esses dias Por exemplo Quando o busão parte Passa por aqui, assim Você tá vindo nessa direção aqui De... Em queda livre ou de paraquedas Vamos tentar simular aqui A parada do paraquedas, ó Quando você tá vindo nessa direção aqui Você pode mirar Ou aqui pra dentro Direcionar o seu mergulho Pra dentro aqui do motel Aqui, ó Onde não tem teto Eu não sei se vai ficar muito baixo Mas eu costumo Abrir o paraquedas aqui, ó Mais ou menos aqui, ó Eu aponto mais ou menos Na direção do motel Mais ou menos na direção Dessa estradinha Forço o paraquedas a abrir aqui Ele não vai abrir tão baixo Vai abrir mais ou menos aqui, assim, ó Aí eu tô já vindo com o paraquedas aberto Vou descendo, descendo Tem que tomar cuidado Pra não ficar muito baixo Pra você não conseguir É... Porque assim O ideal é você conseguir optar Ou por pousar aqui no teto Ou nesse teto Caso você venha pra esse lado Então se você vier muito baixo aqui, ó Aí você é obrigado Às vezes a descer aqui no gramado Você não pega uma arma Que tá aqui em cima, né É um pouco arriscado É... Ou não faça tão baixo Como eu tô falando aqui Abra um pouquinho mais pra frente, né Então o motel tá aqui, ó Você abre um pouquinho mais pra frente Que aqui é mais alto o morro Aí você vai conseguir, quer ver, ó Você vai conseguir, acho que, entrar no estágio Com... Assim, nessa altura Mais ou menos, assim, ó É... Ou até mais baixo Aí você pode tentar cair aqui dentro, certo? Já se o busão vier desse lado aqui Talvez... Não sei se vale a pena você voltar E tentar abrir o paraquedas aqui Em cima do mar e tal Pra você ir pra lá depois Tem que ver se você vai perder muito tempo Caso você esteja vindo aqui Da direção das colinas assombradas Talvez abrir aqui nesse vale Entre essas duas montanhas Seja... Seja uma... Uma boa... Um bom ponto de abrir o paraquedas Porque aqui é bem baixo, ó Então você abre aqui o paraquedas Acho que ele vai abrir mais ou menos Nessa altura aqui, ó Aí você vai descendo, tal Aí você vê Eu não testei ainda Por esse lado aqui É... Talvez seja legal Você vai ser um dos primeiros A descer aqui, por exemplo Aí você pode fazer aquele esquema De pegar ali na porta E ir pro caminhão Lembrando que em cima dos caminhões Também tem spawn de itens, tá? Já aqui vindo pelo parque agradável Eu fiz mais ou menos um teste Eu abri mais ou menos aqui, ó Um pouco aqui perto do posto de gasolina Certo? Eu abri o paraquedas aqui Aí eu consegui uma boa altura Pra chegar... Pra ser um dos primeiros a pousar Aqui no estádio Beleza? Então é mais ou menos isso aí As dicas pra você abrir os baús Do estádio Nova localização muito bacana Então vamos lá Recapitulando Dois baús ali logo na entrada Um em cada guarita O terceiro está ali embaixo da escada Da arquibancada da entrada E no pulado direito do estádio O quarto fica no camarote E o quinto abaixo do camarote Ali naquele túnel de entrada dos times O sexto fica na arquibancada oposta Embaixo da arquibancada oposta E o sétimo lá fora Dentro do caminhão aberto Lembrando que essa é a localização possível dos baús Não aparece em todos os baús Todas as vezes que você joga Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou já sabe Deixa o like aí Pra fortalecer o Fortnite aqui no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui! Descate do like! Tchau! Tchau 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 Tchau